Música Música Já uma coisa tem chumbo, pai Música Música Salve, salve família, estamos aqui Juntos com os bravos aqui na escola, certo? E vamos que vamos aí, Masha Masha, fala com nós, fala com nós que a gente tem chumbo Só vamos, só vamos Salve rapaziada, seja bem vindo Parceiro, hoje é dia de quebrar tudo Estou aqui na contenção, é parceiro Luquinhas Aqui com meus parceiros da escola Dia de chumbo aqui Certo família, aqui ó, os parceirão aqui tudo Junto e misturado, certo? O monstro aqui ó, certo? É ele que vem aí, o parceirão É uma fita, esquece O monstro, você dá chumbada Dá manga também, certo? Esquece Rapaziada, fica ligado com nós que vai rolar Uma pedrada hoje aqui Tamo junto família, máximo respeito É isso aí Eu tô aqui no estúdio Dedé Que é nosso parceiro que fortalece com nós Aqui ó, cola com a gente também A galera de Santos aí Corre com a gente aqui Dedé Tamo junto família Só vem Dedé, dá uma louca É isso aí rapaziada, gratidão, máximo respeito a toda a rapaziada que colou aí Conta comigo, tá no fechadão Zero três, embaixada agora Já é, e quem precisar já sabe onde ganha É isso aí ó, tatuagem, cola aí família Valeu rapaz, tamo junto Oh 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 Pra esses negos eu me faço de surdo, se tu for fácil no meu fuso eu tirei esse de furo Fico esperto, eu nunca tiro no escuro, não, não, não O diamante mais caro eu coloquei na minha mão E pra quem não me conhece, prazer de flor na pião Deixei o meu bolso obeso, pesando mais com milhão Tipo um elefante dando mortal dentro do avião Lá em fantasia é como se fosse o Talibã Tô confundindo meu bolso até com Tazan Quando eu fumo, viro Jack Chan Com a árvore de sábado morando Transformei a fumaça no meu taliz Juro que eu atiro antes de contar o One Com a bala vermelha é tipo charigão Gun, gun, gun Jim colocando a mastão Fumo uma de Amsterdã Nego falece, eu não tenho o dom Cuidado pra sentindo refrigerante Eu deixo essa bitch igual o hidrante Eu tô preocupado, ela sabe meu nome Faço neblina santa, eu viro um monte Juleia, juleia, juleia Juleia, juleia, juleia Ah, ah ah ah, ah two to uh don't you tell you that was down Uh, uh soap to lee where you were down, uh add mag Peguei no meu pulso, uau, uau, uau Pra esses negos eu me faço de surdo, uau, uau Se tu só vacila meu fuso, eu te enche de furo, uou Eu fico esperto, eu nunca tiro no escuro, não, não, não O dia é um monte, mas caro eu coloquei na minha mão E pra quem não me conhece, prazer de um flopião Deixei o meu bolso peso, pesando mais com milhão Tipo um elefante dando mortal dentro do avião, ha, ha Lá em falta, se checa como se fosse o Talibã Tô confundindo meu bolso até com Tazan Quando eu fumo, viro Jack Chan Com a água de sabor morando Transformei a fumaça no meu talibã Juro que eu atiro antes de contar o ano Com a bala vermelha é tipo charigão Deixei minha carteira igual submarino Me sinto Bob Tarantino Se tu vacila vou te dar um novo umbigo Nego não confunda, eu não sou teu amigo This is Bob Tarantino This is Bob Tarantino Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Obrigado.